Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Neste seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante E exalte ao Senhor Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Daí você pode então perceber Você tem um valor Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor Você tem um valor Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor